Tá aí morrendo de sede, filho, tu não pode esperar demorar um pouquinho não O cara para aqui me trai água, me trai nada Vou procurar, procurar água para aqui Chama o cara, vem para aqui Me trai água, me trai nada, estou morrendo de sede aqui Muita sede O que foi isso? Eita merda, vou olhar direitinho, você está mentindo esse bicho safado Vou olhar direitinho Eita, foi mentira não Olha aí Olha a galerinha Olha, o arvando ali Maribandu chegou na cá Tá doido Cadê, José? Deixa eu ver Tá doido Abaixa aqui, abaixa aqui, abaixa aqui, abaixa aqui que eu quero ver Pegou mesmo na hora que eu estava gravando E aí Cadê? Cadê? Cadê o que? Não vai Arruma água, arruma coisa para alavar Arruma água Cadê, cadê? Deixa eu ver Eita Olha aí, pontegou Olha aí Tira a mão, tira a mão, tira a mão Tira a mão Aí, pontegou aqui, aqui Vai em chave Vai não, pô, não está doendo Olha, frega a mata Pega a mata aí Olha, mamuleiro Vai te lascar, cara, vai Frega em cima É, pega Tá, gente, eu gosto, cara É, é só tijolo aqui, tu ia ver Tá, gente, eu gosto, cara Tá, gente, eu gosto Obrigado.